Jogador, tá vendo todas essas análises aqui? Eu não sei o porquê você ainda não está no meu grupo, está perdendo tempo. A oportunidade vai embora, viu? Arrasta a tela pra cima e receba a análise de amanhã. Lá vem Flamengo, ataque perigoso, Vitinho faz o toque. Pedro, condição legal, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Pedro, perdeu uma chance clara a pouco. Faz bem o giro.